Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Você gosta de tibet? Eu pedi um filme sobre a sinuca no tibet, já ouviu falar disso? Tem sinuca no tibet, um monte jogam sinuca, e tem um filme do caralho sobre a sinuca no tibet. É mesmo? Cara, agora com você aqui essa locadora vai ser outra coisa. Ah, você não tem dúvida aí? Meu amigo, eu vim devolver isso aqui e pegar minhas coisas também. Primeiro cliente isso aqui, meu primeiro cliente. Devolver isso aqui e pegar minhas coisas também, é que eu trabalhava aqui. Ah, é o antigo balconista, ele é o antigo balconista. Ah, tá aí, claro aqui. Tudo bom? Tudo bem? Beleza. Aqui as coisas dele, gente, é um Darth Vader e um, como é o nome disso aqui? É o ET, né? Desculpa, eu não entendo direito dessa. Entendeu, né, o que que eu tava falando? Ih, mas legal, prazer. Vem cá, eu tô levando também os talentos. Não, 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 como é que tá levando isso? Qual o teu nome, meu amigo? Eu, eu, eu sou Gregório. Cinearista independente, provisoriamente balconista. Ah, tá. Boa sorte aí. Valeu, eu não levo o Tarantino, que isso daí é do dono. Deixa aqui, deixa ali na estante o Tarantino. Deixa... Gente, ele vai levar os Tarantino. Entendeu o que eu tava dizendo, né? Entendeu, né? Era esse tipo de atendimento que a gente tinha aqui. Tudo carinho, entendeu? Tem um garotão interessado e tal, mas muito Hollywood, muito... E aí era grosseiro, não sabia atender o público. Não pode, não pode. É isso que eu tô privilegiando. Sabe? Eu também. Democratização. Aí você pergunta, um filme de arte não sabe te tratar mal, te manda... Aliás, você vai levar alguma coisa aí? Hum? Vai levar alguma coisa? Vai levar... A filme? É? Hoje? Não, eu já não.